Boa, chega e como é que... Não importa, não importa, não importa A CIDADE NO BRASIL 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 Por causa o quê? Não sei nem como por que não O que? Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Você não pode, você não pode. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL